Se eu conhecê-lo, ele vai bater de três dedos rasteira, rasteira assim eu digo meia altura, sabe? A curva, a curva, Roberto Carlos, tô falando? Eita, brilha! Que é isso? Roberto Carlos Que é isso? Que é essa coisa de troféu, porra! Eita, eita, eita! Eita! Eita, eita, eita! Eita, 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 eita? Eita, eita, eita! Eita, eita! Esse aqui foi toque! Tá bom, né?